Aê! MC Bruxo, DJ Gordinha arregaçando na produção Pesadão moleque doido Vai segurando Vai segurando Se é pra chamar atenção Deixa que nós tem o dom Ostentação Coisa de menino bom Como uma bomba Podência do Vietnã Explode no alto-falante Conquistando os mar O sacrifício Hoje tá sendo recompensado Jesus Cristo É fiel, tá sempre do meu lado Zé Povinho E o Recalque sempre nos condena Quem tem Deus no coração Nunca foge dos problemas Onde nós chega É pesado Fecha os camarote As mina pira Facilmente Ela se envolve Estou suave Na nave Acelerando a ornete Destino a felicidade Onde nós chega É pesado Fecha os camarote As mina pira Facilmente Ela se envolve Estou suave Na nave A cereira na frente Baixa destino a felicidade Mete os kit E hoje tem show do MC Bruxo Dia de baile Sinônimo de tumulto Insanidade É coisa de outro mundo É cowboy O whisky puro O drink dos vagabundo A carteira É selvagem Tipo Amazona Impressionante Mistura de peixe Com as onças Liga as tab E o Roncos 10 e 6 Tá te avisando Te avisando Te avisando Hahahaha Só de ouvir o barulhão Já sabe quem tá encostando Onde nós chega É pesado Fecha os camarote As mina pira Facilmente Ela se envolve Estou suave Na nave Acelerando a ornete Destino a felicidade Onde nós chega É pesado Fecha os camarote As mina pira Facilmente Ela se envolve Estou suave Na nave Acelerando a frente Baixa destino a felicidade Vai segurando